Essa é nossa, o príncipe dos paredões, pressão mundial Toque 10 Achou que iria fazer falta mas não fez Pensou que eu ia chorar mas não chorei Eu também achei, a verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou Ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar, esquece e não vai dar Eu vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Por isso eu vou, vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar É pra tomar cachaça, roçar gostoso e beijar na boca Com o príncipe dos paredões E chora, bebê Toque 10 Você é top, nego Achou que iria fazer falta mas não fez Pensou que eu ia chorar mas não chorei Eu também achei A verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou Ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar, esquece e não vai dar Eu vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Por isso eu vou Eu vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Estoura o príncipe É Brasil Sucesso que toca no seu paredão É o príncipe dos paredões Atualizando o repertór Estoura o príncipe meu filho Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil Desgraçada Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Quem vai querer voltar de vez Massinho da Cash Produções Aras, pau de pilão HP, sistema, tamo junto Colato, Gabriel, príncipe Estoura o príncipe meu filho Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez É pra tomar cachaça Arrojar gostoso Beijar na boca É o melhor repertório do Brasil História o príncipe meu filho Essa é nossa Olha o repertório do Brasil Em nome de Gilval Veículos e Rafa Apoio Produções História o príncipe meu filho Ela é do tipo blogueirinha Só anda pras melhores patricinhas O padre que fiela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Uh, uh, uh Um beiro, um beiro, um beiro, um beiro Composição de Vinícius Amaral Simbó Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O padre que fiela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix E manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Estourou Quem não quer um pix na conta Bebê Repertório novo do Príncipe e dos Paredões Pra tomar cachaça, roxar gostoso Beijar na boca Em nome de Rafa, apoio Produções E Gilvão Veículos Estourou o Príncipe e meu filho Faz tanto tempo O seu número e nem sei se ainda tenho mais Lembro Ama em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Eu vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez E quem é que não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Vai bebê, estoura o príncipe meu filho Faz tanto tempo, o seu número e nem sei se ainda tem o mais Lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez E pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Lucas Sobral, Farmácias Edson Carlos Solute, Graciele, Luxo Podcast Meu parceiro Júnior, Iphones e Estourado Gabriel Mota, tamo junto do lado Senhor Calava Jato, Estar de céu Melhor pro seu celular Raul, Espresso K Boutique, Camarão Está frio Meu primo Guilherme Obrigado, vou tomar conta no meu Instagram Você é top, né? Estoura o príncipe, meu filho No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Estou aqui Arrochando gostoso com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Estou aqui Arrochando gostoso com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Arrochando gostoso com as suas amigas É o príncipe, meu filho Um forte abraço pra minha amiga Raíssa Oliveira Você é top, nega Arrochando gostoso com as suas amigas No meu paredão No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Estou aqui Arrochando gostoso com as suas amigas E você aí Arrochando gostoso com as suas amigas E você aí, com cinquenta ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Um forte abraço, meu amigo Johnny, estúdio é Você tem que receber na entrega Sim, tá? No baredão Melhor repertório do Brasil Príncipe dos Baredões Surtei, agora vou ficar solteiro E não caio mais nessa conversa Te dei meu coração, você não quis cuidar E nem deu valor com o mesmo blá 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 de simples Tô bloqueando a gente Prepara pra sofrer em topo Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo Prepara pra sofrer em topo Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo E não adianta chorar Que eu não vou mais voltar Soltei e agora vou ficar solteiro E não caio mais nessa conversa Te dei meu coração, você não quis cuidar E nem deu valor comigo, blá 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 de sempre Tô bloqueando a gente Prepara pra sofrer em dobro Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo Prepara pra sofrer em dobro Nunca mais vai me ter de novo Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar Como domina o parque todo E não adianta chorar Porque eu não vou mais voltar Explodiu! Estoura o príncipe Fogo no parquinho Valeu meu irmão, Gabriel Príncipe e Kartlog Valeu meu amigo Kart, você é top, nego! Muito obrigado pela participação Estourou! Sucesso, Igor Canário, Príncipe do Gueto Composição, Felipe Scandula, tamo junto colado A culpa é de Rafa Pobre Produções Estoura o príncipe Eu tentei, 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 corri atrás e bajulei Você pisou na minha cabeça Ainda disse me esqueça Você é profissional na matéria de fazer doer Essa dor eu vou passar pra você Essa dor eu vou passar pra você Tem gente ligando, mandando mensagem Querendo saber se o príncipe tá na pista Se tu não quer, porra Tem quem queira Se não quer, porra Tem quem queira Se não quer, porra Tem quem queira Ser na última baranga Que venha na feira Se tu não quer, porra Tem quem queira Se não quer, porra Tem quem queira Se não quer, porra Tem quem queira Ser na última baranga Que venha na feira Seu parceiro Júnior e Fones Posto, Lúcio e Cá Lucas Sobral Gustavo Fraga Kleber, Arthur É Emerson, tamo junto colado Eu tentei, tentei, corri atrás e bajulei Você pisou na minha cabeça Ainda disse me esqueça Você é próximo Na hora matéria de fazer doer Essa dor eu vou passar pra você Essa dor eu vou passar pra você Tem gente ligando, mandando mensagem Querendo saber Se o príncipe tá na pista Se tu não quer, porra Tem quem queira Se não quer, porra Tem quem queira E se não quer, porra Tem quem queira Se não é o último morango Que venha na feira Se tu não quer, porra Tem quem Se tu não quer, porra Vai vir, ô Se tu não quer, porra Sempre vai ter alguém Não é o último morango Que venha na feira Posso tomar banho Tem que ter a resenha Simbom O príncipe dos parâmetros O príncipe dos parâmetros O príncipe dos parâmetros Ela é safada É bagulho doido Ligando pra mim Dizendo que faço gostoso Safado Bandido Cheiroso 2021 Vou te tacar de novo 2021 Vou te tacar gostoso Maridão paraíso das porges Tem que respeitar Ela é safada, quer bagulho doido Ligando pra mim, dizendo que passo gostoso Safado, bandido, cachorro, cheiroso 2021, vou te tacar de novo 2021, vou te tacar gostoso Oi, acabou a água, toma banho de leite Atacadão do filho, tamo junto, Colatos, Gabriel, Prince, Luizinho, Cedês, Gracieluxo, Óticas, Gilvão, Vícolos, Afabói, Bruzões, Matheus, Xilba, Gotenberg, Júnior, tamo junto, Colatos, cê é top, nigo Alô, Rafa, alô, Léo, simbó, simbó Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Pois aquele estourado, Gilvão, Veículos, Cleber, Damian, estamos junto ao lado, Marcinho da Cat Produções, Lifestyle de São Paulo Falei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija História do príncipe, meu filho Pedro Lobão, do horas, pau de filão Você é top, meu filho Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Lucas Produções e Junquinhos Morais de Itabaiana Cassiano do Jô Alô, Medeiros, tamo junto Colado, cê é top, negra Simbora Carlos Solute Essa música é mais um sucesso do meu amigo Unha Pintada Simbora Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é tipo um imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Marquinhos, ele de som, neguinho, instalações Júnior, suspensões, meu amigo Ecton Júnior, iPhone Estou bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito um imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta E estourou de novo, simbora Melhor repertório do Brasil O príncipe dos paredões História, o príncipe, meu filho Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto